Já temos, no momento, uma questão de livros digitais acessíveis, de produção de fomento de livros acessíveis, e esses livros acessíveis em diversos formatos, todos em formato digital, então livro em libras, em audiodescrição, em leitura fácil, já temos dois em produção, dois livros de domínio público que estão em produção, então livro digital de formato acessível, e até o ano que vem devemos ser mais sete. Então, projeto piloto para dez livros em formatos acessíveis digitais. E uma outra linha que a gente está estudando ainda é como implementar a questão dos livros digitais nas bibliotecas públicas. Então, atualmente, a gente tem mais de 6.100 bibliotecas públicas no país, e temos uma biblioteca modelo aqui no Ministério da Cultura, que atualmente está em reforma, mas a ideia é como é que a gente implementa para as bibliotecas públicas o uso e empréstimos de livros digitais. Daí a gente tem uma conversa com aquela relação dos direitos autorais, que é uma polêmica muito grande, mas que o MINK está fortemente trabalhando isso e tentando trabalhar como é que a gente trabalha com o empréstimo desses livros, para daí sim a gente pensar uma política para adquirir esses livros e distribuir para as bibliotecas públicas no Brasil. Então, esse é um trabalho que a gente quer fazer, e nesse seminário que a gente vai realizar no início do ano que vem, a gente vai trabalhar desse tema, dessa temática. Como as bibliotecas públicas no Brasil se inserem nesse mercado para distribuição empréstimos desses livros, que atualmente no Brasil a gente não tem ainda essa política construída. Nos outros países já tem, mas ainda no Brasil a gente ainda não chegou nesse ponto.